Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Nilson Farias, se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você já é inscrito, muito obrigado por estar voltando ao nosso canal, vamos ao mais um vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O destino é uma grande determinação. O eyes são fixados em um glúteo. O muscles tensed to shield the internal organs and the throat. O stance and the position of the hands are also important factors which must be studied carefully. Training should be regular and conducted under the guidance of an experienced instructor. It must be rigorous to the point of being austere. A single flawless performance of Sanchin should leave the performer exhausted. Sanchin contains the four fundamental principles of boxing which are, according to the Bubishi, a martial arts manual published in the 17th century, hardness, softness, absorbing and repelling. The Chinese characters from the Bubishi's eight important precepts of boxing read the method, hard, soft, absorb, eject. From this we understand, the method uses hard and soft, absorbing and repelling. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado. Valeu.